Que não percamos jamais a ousadia e a disposição de querer sempre mais, bem mais. Lute e acredite. Pense positivo. Acredite nos seus sonhos. Nunca desista de lutar. A vida é generosa para aqueles que acreditam nela. Você é bem maior do que os seus problemas. Faça valer a pena. Acredite em Deus. Acredite na vida. Tenha fé. Você ainda tem chance de mudar o seu destino. Basta querer. Não se entregue. Acorde. Ainda há tempo. Não fique aí parado esperando que os outros resolvam seus problemas. O mundo só começa a mudar quando descobrimos que o mais importante é mudar o mundo que existe dentro de nós mesmos. Que são as nossas atitudes, os nossos medos e os nossos defeitos. O mundo te espera. E eu, de todo o meu coração, torço por você. O mundo te espera. E eu, de todo o meu coração, torço por você.